Na política, os acontecimentos mudam tão rapidamente que aqueles que dizem que alguma coisa não pode ser feita são geralmente surpreendidos por alguém fazendo a coisa. Enquanto o general Augusto Heleno se diverte chamando o legislativo de chantageista, o presidente Bolsonaro brinca de atiçar as ruas, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, molha o paletó num esforço para chegar a um entendimento sobre esse chamado orçamento impositivo. Nas palavras aí do Mansueto, o orçamento impositivo pode levar inclusive a um planejamento muito melhor, vai ter uma certa adaptação, mas não é o fim do mundo, foi o que ele disse. Então, o que ele está discutindo são mecanismos que permitam ao governo realocar recursos, porque está muito engessado. Então, às vezes você precisa transferir recursos, transferir verba de um ministério para o outro e do modo como está, não é possível fazer essa transferência. Então, é no mínimo inusitado que um técnico da equipe econômica tenha que falar o idioma da conciliação. Num governo que é presidido por alguém que passou 28 anos no parlamento e estava em franco processo de negociação. Essa controvérsia, como bem lembrou a Thaís, é conhecida. O Congresso forçou a porta ali do Tesouro. Queria controlar 30 bilhões do orçamento de 2020. O Bolsonaro vetou. Ele fez isso, note-se a hipocrisia, ele fez isso a despeito de o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, ter votado a favor dessa novidade. Não só votou a favor, como discursou lá durante a sessão, dizendo que não só ele, mas o pai dele também era a favor. Era a favor quando foi deputado de tornar o orçamento impositivo e estava a favor daquilo que se aprovava naquele dia. Porque se dizia que o governo estava sendo derrotado e o Eduardo Bolsonaro se apressou em dizer que não havia derrota, que o pai estava a favor. Então, veja a hipocrisia. Mas quando os parlamentares se preparavam para derrubar o veto do Bolsonaro, abriu-se uma negociação com o aval do Paulo Guedes, ministro da Economia, com a participação do Luiz Eduardo Ramos, o coordenador político do governo, esboçou-se um acerto. O Executivo distribuiria livremente entre os ministérios, como fala o Mansueto, alguma coisa em torno de 15 bilhões, que é metade do que os parlamentares queriam transformar em algo impositivo. O Davi Alcolumbre já marcou para a próxima terça-feira a votação desses vetos do Bolsonaro. O bom senso recomenda a negociação. E o lugar adequado para a busca do consenso, com todos os seus vícios, é o parlamento. Quando não há parlamento para absorver os conflitos, só há duas hipóteses. A primeira é a ditadura, que resolve as divergências nas câmaras de tortura. A segunda é a guerra civil, que é um modelo em que os oponentes recorrem ao trucidamento mútuo. Agora, a oportunidade está batendo a porta para que se demonstre alguma maturidade da parte do Bolsonaro e dos congressistas. O Mansueto, o técnico, está demonstrando que quando a oportunidade bate a porta, não se deve reclamar do barulho, mas aproveitar a oportunidade.